É isso aí galera, boa noite, nós somos os gravatas do Arrocha, só na maldade bebê, chama, chama, vai Só você não vê, finge que não sabe, que eu estou sofrendo, por causa de você Sonho que não vê, luzes na cidade, e eu me sinto só, por causa de você E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer, e a felicidade pra mim, é nunca perder você Eu peço pra uma estrela, pra te convencer, enfim, que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Só você não vê, finge que não sabe, que eu estou sofrendo, por causa de você Sonho que não vê, e luzes na cidade, e eu me sinto só, por causa de você Vai, chama, vai, e eu te quero Tanto que nem sei dizer, a felicidade pra mim, é nunca perder você Peço pra uma estrela, pra te convencer, enfim, que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Não há você, e não há você sem mim Você, que eu não sou ninguém sem você, e não é ninguém sem você